Oi amigos e amigas, tudo bem com vocês? Então hoje é a emocionante entrega dos prêmios do sorteio! Agora com vocês! A entrega da coleira de diamante Para Julietinha A entrega da coleira de diamante A CIDADE NO BRASIL E agora? A entrega do óculos de Nerd. Para Nerd 501. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este foi o vídeo de hoje. Fiquem sempre ligados para mais novidades. No mais. Beijinhos a todos. Um ótimo dia. E tchau. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e beijinhos. Deixe seu like, se inscreva no canal. Deixe seu like, se inscreve no canal.